É o Cachos da Onda, da Dabelly Hair. Esse aqui vem gel de babosa e óleo de oliva na composição. Achei bem diferente a textura dele, sério mesmo. Ele promete dar uma controlada no volume, né? Friz, dá muita definição. Eu achei que ele ia render mais, mas meu cabelo parece que tá sugando assim até a alma do produto. Minha expectativa tava tão alta. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos de teste de cipressa, nosso quadro super amado. E, gente, eu tava tão curiosa pra testar esse produtinho que tá aqui já do meu lado. Eu procurei tanto por esse creme. Eu sei que tem vários outros, né? Acho que tem mais dois tipos desse creme. Mas, enfim, eu achei esse daqui e é ele que a gente vai testar hoje. É o Cachos da Onda da Dabeli Hair. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o joinha pra mim aqui embaixo que me ajuda bastante. Se inscreve também aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Vem fazer parte da nossa família. Muito obrigada se você se inscrever. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E me acompanha também lá no Instagram, Jessica Mello Oficial. A gente fica mais juntinho com a ladinha. Tem várias dicas e vários outros conteúdos por lá. TikTok também é Jessica Mello Oficial. Estou voltando pro TikTok, então me segue lá. Agora vamos lá testar esse produto que eu estou muito curiosa. Esse aqui é o ativador de cachos, tá? Então vamos ver se ele vai dar tudo isso. Vamos conhecer tudo sobre ele. Então, let's go! Então esse aqui é o bonitinho creme Cachos da Onda. Ele é o ativador de cachos, né? Da Dabeli Hair. Esse aqui vem gel de babosa e óleo de oliva na composição. É para cabelos cacheados a crespos. Promete controle antifreeze, brilho e definição. E aqui atrás, olha, ele vem falando, né? Mais sobre o produto. Ele diz que nutre até os fios mais ressecados, controla o frizz e volume. É ideal para a etapa de hidratação no cronograma capilar. É 0% de sulfato para bênus, corantes e sal. O gel de babosa, também conhecido como aloe vera. Ele é rico em nutrientes com alto poder de hidratação. Ajuda na definição, além de fortalecer os cabelos. O óleo de oliva possui ação hidratante e antioxidante. Fortalece os fios, dá nutrição e maciez. Ele é vegano e não testado em animais. Então, vamos ver agora a textura desse creme. Ah, eu encontrei ele, gente, por... Acho que foi mais ou menos uns 15 reais que eu comprei, tá? Vamos lá ver a textura dele agora. Hum... Olha só essa textura desse produto. Achei bem diferente. Ele parece ter uma concentração... Nossa, gente, parece um... Um creme hidratante corporal, sabe? Achei bem diferente a textura dele. Sério mesmo. E não é tão seco assim naquele grosso, pesado. Nossa, parece e lembra muito um creme hidratante corporal. Que engraçado, hum? Cheirinho. Olha, não tô achando nenhum cheiro nem irritante, nem especial demais. Um cheiro bem suave, agradável, ok. E agora, vamos lá. Já fiz a minha divisão aqui em cima. Separei o topo, que eu finalizo por último. E ficam essas duas mechas aqui na lateral. Pra eu começar a minha finalização, vou fazer a minha finalização normal, que eu sempre faço, tá? Peguei essa quantidade aqui pra ver se é suficiente ou não. Olha só como ele fica. Ele promete dar uma controlada no volume, né? É frizz, dá muita definição. É, gente, o cheirinho dele tá começando a ficar um pouquinho mais forte. A medida que eu vou passando no cabelo, né? Porque vai tendo mais produto. Então a gente vai sentindo melhor o cheiro. É bem assim, presente. Ó, tá espalhando bem, gostei. Tô aplicando bem aos pouquinhos mesmo, tá? Pra não pesar a mão aqui. Pra ir vendo o quanto meu cabelo vai sugando aqui. Pra sentir o necessário. Peguei só mais um pouquinho. Aqui atrás. Pronto. Agora foi suficiente. E aí, sem mistério, vamos lá fazer a minha finalização. E vou usar uma escova polvo. E aí, sem mistério. E aí, sem mistério, vamos lá. Tá? Tchau, tchau. Prontinho, o cabelo já está todo finalizado aqui. Eu achei, gente, que eu tive que aplicar bastante produto. Eu achei que ele ia render mais, mas meu cabelo parece que tá sugando, assim, até a alma do produto. Então eu precisei aplicar um pouquinho a mais do que eu achava. Mas o cabelo sugou pra caramba, assim. Então vamos ver se vai dar tudo certo. Ele não tem proteção térmica, então não vou usar o secador aqui. E hoje tá, assim, chovendo bastante. Então eu acho que meu cabelo vai demorar pra caramba pra secar. Então provavelmente só vou voltar aqui de noite pra falar com vocês. Então me aguarda aí que daqui a pouco eu volto. Pra mim vai demorar pra caramba, mas pra vocês vai ser super rápido. Quer ver? Dois segundinhos ou três segundos. Quer ver? Um, dois, três. Tcharam! Viu que eu disse que ia ser rápido? Gente, o cabelo finalmente secou. Passou muitas horas. Eu acho que passou umas cinco horas pra esse cabelo secar. E eu ainda acho que ele não tá seco. Ou é o efeito do creme. Como vocês estão vendo aqui, eu não estou tão feliz, gente, com o resultado. Não sei se era pra eu esperar isso aqui mesmo. Tô até triste, sério. Minha expectativa tava tão alta. Não sei se era pra eu esperar isso, porque esse aqui é um tipo diferente, né? Ativador de cacho, controle, antifreeze, brilho e definição. Então ele deu essa desmaiada no meu cabelo. Meu cabelo tá bem pesado. E tá com muito frizz, na verdade, sabe? Ele tem esse efeito antifreeze, mas eu tô sentindo meu cabelo com muito frizz. Eu tô olhando no espelho aqui pertinho. Já vou dar zoom pra vocês verem bem legal, tá? Mas eu tô sentindo muito frizzado o meu cabelo. assanhado, sabe? E olha, eu nem usei secador, nada, pra evitar qualquer processo aqui diferente. Vocês viram. Porém, reduzir volume, tudo bem. Ele já falava isso aqui, né? Que a gente leu aqui atrás. Ele fala que controlava o frizz e o volume. Porém, o frizz eu não tô achando que tá controlando, não. Deixa eu dar o zoom agora pra vocês verem. Olha só, gente. Eu tô achando que meu cabelo tá muito frizzado, assanhado mesmo, sabe? Vocês conseguem reparar, perceber isso? Ó. Pra um creme que dá muita definição, não era pra tá fazendo isso. Agora, eu tenho, assim, né? Tô meio em dúvida, porque o clima também não tá ajudando. Meu cabelo não seca legal quando o clima tá frio. Ele precisa sempre do secador. Olha só, gente. Tá com muito frizz, muito frizz. Tô triste. Eu tava com a expectativa tão alta, velho. Ele tá com aparência, assim, de molhar do cabelo. E, assim, não esperava esse resultado. Pensava que o meu cabelo ia ficar mais sequinho, sabe? Ele tá com essa aparência de molhado. E tá bem assim. Não tá tão confortável ficar tocando nele. Parece que tá saindo o produto o tempo todo, sabe? Meio oleoso ou alguma coisa assim. Meio encebado. Não gostei, não. Tá super definido, né? Isso aí tá. Só que eu sei que essa definição não vai sustentar. Amanhã vocês vão ver o day after dele, que eu também vou mostrar por aqui, tá? Então fica até o finalzinho do vídeo pra você ver. Geralmente, quando o meu cabelo fica nessa aparência aqui, o day after é péssimo. Ai, poxa. Eu tava com a expectativa tão alta. Eu não sei se é o creme ou o clima que deu interferida no meu cabelo. Ainda vou atrás do outro quando eu achar. Porque foi tão difícil pra eu achar esse daqui. Eu vou tentar achar o outro, que é creme para pentear mesmo. Que não é esse aqui, que é mais pesadão e tal. Vou tentar achar o outro. Eu acho que esse aqui vai bem pra quem tem um cabelo mais crespo, sabe? Ele deve dar uma hidratação, assim, surreal. Porque realmente, ele deu hidratação aqui no meu cabelo. Mas não ficou tão bonito o visual. Parece que eu nem terminei de secar. Parece que o meu cabelo não terminou de secar. Que tá molhado ainda. Ele fica com esse efeito molhado. Quem gosta, né? Maravilhoso. Se joga. Agora dá frizz, viu? Dá frizz no cabelo. E agora, aguarda aí pra vocês conferirem o day after. Como é que o meu cabelo vai amanhecer. Se ele vai realmente desmanchar tudo. Ou se vai melhorar. Sei lá, talvez. Quem sabe? Ou se vai permanecer a mesma coisa. Então, pera aí que eu já volto. Hello! Bom dia! Cara lavada, tá gente? Ignore aí. Vamos lá. Tá com o cabelo preso aqui. E olha só como ele amanheceu desse day after. Continuando naquele mesmo jeito, gente. Parece que o cabelo não secou ainda, né? Parece que ele tá naquele efeito de úmido. É, efeito molhado, na verdade. E tá assim, ó. E aí? O que é que vocês estão achando? Deixem nos comentários. Qual a opinião de vocês sobre esse creme. Ó. Com como eu vou tá. Aquela musiquinha do Titanic afundando, né? Não é o meu resultado favorito. Não tô feliz com esse resultado. Agora, se você gosta desse efeito, você vai gostar desse creme, como eu falei pra vocês, né? Eu tenho que achar o outro tipo. Eu acho que esse tipo daqui não rolou pro meu cabelo. Ele é muito pesado. Dá esse efeito de deixar o cabelo murchinho, com efeito molhado. Devia tá aqui esse efeito molhado, porque realmente ele dá. Só que eu não acho que fica tão bonito esse efeito, sabe? Isso aí é minha opinião pessoal, tá? Eu não gosto muito, não acho que o cabelo fica bonito. Tá um frisado bem forte. Vou dar zoom de novo pra vocês verem. Olha esse fris, gente. Tá um frisado muito forte. Olha isso. Não tá bonito o cabelo, sabe? Ó. E bom, é isso, minha gente. O que é que vocês acharam do resultado? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. Se você já testou esse produto, você teve um resultado diferente, ou foi parecido com o meu. Eu deixo aqui nos comentários, que eu quero muito saber. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Lá vou eu lavar esse cabelo de novo, né? Porque não contei do resultado. Vou eu lavar tudo aqui, que eu tenho gravação pra fazer. Outros conteúdos pra vocês lá no meu Instagram. Me segue lá, JôsicaBeloOficial. E aí tem que lavar esse cabelo. Tchau.